Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de sugestão de literatura, que é pra cinco públicos aqui, tá bom? Quem é da psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia e quem é médico que atua com autismo e temas correlatos, né? Mas eu vou explicar direitinho quais são os livros que eu vou indicar aqui, qual é a natureza deles, né? Pra que que ele serve, não é livro pra você pegar e ler do começo ao fim. E por que que é esse público, né? Por que que ele não é indicado pra outros públicos que eu vou aqui descrever, que são públicos muito usuais do canal? Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Blascerdo, sou doutor em educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no departamento de psicologia do UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências. Essa literatura que eu vou mostrar pra vocês aqui, esses dois livros, são livros de consulta. O que que isso quer dizer? Quer dizer que não é um livro que você pega quando chega e você fala assim, ah, vou ler o primeiro até o último. É que você pode fazer isso. Mas ele não é em geral pra isso. Você vai ler, por exemplo, pra quem trabalha com autismo aqui, você vai ler a parte de autismo, e aí, eventualmente, vai aparecer outras situações em que você vai ler. Vou mostrar aqui primeiro quais são esses dois livros, tá? Vou começar aqui pelo óbvio, né? Que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM. Ele é um dos dois grandes manuais diagnósticos, o outro é o CID, mas ele é específico para transtornos mentais. Esse livro aqui, ele é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, né? Esse manual. E aí, eles vão descrever aqui quais são os critérios diagnósticos pra todas as condições que são transtornos mentais. Então, no caso do transtorno do espectro autista, ele tá dentro de uma categoria mais ampla, que é transtornos do neurodesenvolvimento, aí tem TDAH, transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Deficiência intelectual e tal. Então, tem lá uma descrição do que que é o quadro, tem lá uma questão relacionada ao diagnóstico diferencial, como é que ele se diferencia de outras condições, né? Quais são, digamos assim, os cuidados no processo de avaliação diagnóstica. Então, assim, formalmente falando, como é que se descreve o diagnóstico, esse é um excelente livro. Esse aqui, especificamente, né? Ele é a versão brasileira, que é publicada, no caso do Brasil, pela editora Artmed, que é uma editora muito boa, com qualidade sempre impecável, né? E ele saiu recentemente porque ele é a versão revisada. Tem o DSM-5, original, digamos assim, que é de 2013, e agora saiu uma versão revisada, uma versão com algumas modificações. Então, essa versão revisada, essa aqui, eu acho que é muito, muito importante para todo mundo ter. Por quê? Bom, primeiro, acho que todo mundo tem que ler a parte do autismo, todo mundo que trabalha com isso. Tem que ler autismo e, pelo menos, deficiência intelectual e TDAH, que são áreas que são muito fortemente relacionadas com o autismo, né? A maioria das pessoas vai ter um ou outro. Então, você tem que ler e estudar esses três. Mas isso, você pode buscar e ler e ter acesso em outras fontes mais rápidas, né? Só que por que eu acho que é importante ter o manual? Quando você trabalha com isso, Acontece muitas vezes de dizer assim, Ah, ele tem síndrome de tal coisa aqui. Aí você fala, mas o que é? Quem sei? Então, pega, vou olhar. Tem uma outra comorbidade aqui. Sei lá, tem esquizofrenia. Ah, então vou ler aqui, vou estudar, porque tem um caso concreto aqui que precisa. Ah, tem, sei lá, qualquer outra situação, né? Seja condições do desenvolvimento ou não, várias outras situações. A maioria das pessoas com autismo, talvez todas, é um debate aí, tem comorbidades. Então, quando você trabalha comumente com essa população, toda hora aparece uma pessoa com uma condição que você não ouve falar, que você não conhece. Então, é importante a gente entender qual é a caracterização diagnóstica deste grupo. Então, esse eu acho que é um livro importante de você ter lá na estante. De vez em quando, você pega para conferir esses casos, para ter uma informação um pouco mais fidedigna. Porque, vamos ser sinceros, o que acontece? Você está lá no seu espaço de trabalho, sua clínica, onde quer que seja, aí chega uma pessoa e diz, ó, ele tem síndrome tal coisa, ele tem transtorno tal. O que a gente faz? Pega o Google e abre ali, coloca o nome e a gente vai procurar. Qual que é o problema disso? É que você vai demorar muito tempo para ter uma informação confiável. A chance de você encontrar coisas erradas, várias e várias, e aí, eventualmente, se comportar errado diante desses casos, ou falar alguma coisa errada, é muito grande. Então, uma fonte como essa aqui já te dá uma caracterização interessante. No entanto, esse livro aqui, ele é um manual diagnóstico. Então, ele vai te dar características diagnósticas. Ele não vai te dar um quadro do que é literatura científica sobre o tema. Aí, em geral, o que a gente faz? A gente pega um artigo de resumo sobre aquela condição, um artigo acadêmico. E aí, tem um livro que saiu no Brasil, recentemente, que é difícil de pegar, que é esse aqui, que faz justamente isso. Neurologia Infantil, então, volume 1 e volume 2, né? Ele é do Marcelo Mazruja e do Luiz Celso Villanova. Então, o meu atatei com a dedicatória do Mazruja, porque eu comprei lá no Congresso da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, fui dar uma palestra lá, ele estava fazendo um lançamento ano passado. E aí, eu comprei lá. É realmente um baita livro, né? Dois volumes. Apesar de serem dois, é um livro, né? É um livro muito, muito, muito bom. E ele... Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar aqui o sumário, só para dar uma introdução para vocês, como é que é. Esses dois aqui, eu vou colocar aqui embaixo o link, tá? Para quem quiser comprar. São autores muito credenciados, né? Os autores que são os organizadores, mas não são eles que escrevem todos os artigos. Claro, tem um monte de gente aqui, tem toda a apresentação deles. Eu conheço muitos deles. E, assim, tudo gente muito qualificada, né? Até eu falei para o Paulo Liberales, que tem um artigo dele aqui, com o Alfredo Lohr. Falei, eu vou pegar aqui a assinatura de todo mundo que eu conheço para vender, mas, cara, qualquer pessoal que pega de seleção, né? Ó, vou apresentar para vocês aqui o sumário. Não dá para ler todos os capítulos, que são muitos, mas eu vou ler as sessões. Cada sessão tem um monte de capítulos, tá? Primeira introdução, depois manifestações cardinais das doenças neurológicas. Aí tem nove capítulos. Tem neurologia fetal e neonatal. Daí tem um monte de capítulos, né? Mais uns oito aqui. E malformações do sistema nervoso. Estruturas relacionadas. Transtornos do neurodesenvolvimento. Aí tem... Esse eu vou ler porque tem mais a ver com o público aqui, né? Deficiência intelectual e atraso global no desenvolvimento. Distúrbios da comunicação na infância. Transtorno do espectro do autismo. Transtorno do déficit da atenção e imperatividade. Transtornos específicos da aprendizagem. E neuropsicofarmacologia. Então, capítulos, assim, centrais. E aí tem sessões, né? Epilepsias. Distúrbios paroxísticos não epiléticos e distúrbios do sono. Paralisia cerebral e distúrbios do movimento. Essas são as sessões que tem vários capítulos que estão neste volume. Eu não sei se dá pra comprar só um volume, mas, de toda sorte, eu não acho que é bom negócio, né? Aí, volume dois aqui. Que é esse segundo que tá aqui. E tem a sessão neurogenética, doenças inflamatórias, neoplasias e condições relacionadas, doenças vasculares, doenças neuromusculares e miscelânea, né? Que aí vai falar de algumas outras coisas aqui. É um baita livro. É um bichão aqui também. São dois baita livros. Ele é maior, né? E ele serve, como eu disse, como literatura de consulta. E aí, desenvolvendo aqui a ideia que eu tava falando. Por que que uma mãe, ou um pai, ou um professor vai ter isso aqui? É improvável que seja que seja necessário. Não são livros baratos. São livros que têm um investimento pra se fazer, né? Pra as pessoas que vão usar só um capítulo, não é negócio. Agora, pra quem é profissional, diferente. Você lê ali qual é a caracterização diagnóstica e você lê aqui nesse livro um artigo que vai fazer um apanhado da literatura científica. É muito atualizado, né? O livro acabou de ser lançado. Então, ele é muito atual. Não tem problemas assim, né? Vai ter problemas daqui a alguns anos, à medida que as coisas forem se desenvolvendo. Aí, o ideal é pegar esse ou algum outro livro, mas eu tô falando desse porque esse realmente tá bem caprichado, e ir comprando edições atualizadas, né? Por que que um professor que vai se comportar muito mais por parâmetros educacionais vai ter isso? Talvez não seja bom negócio. Talvez alguém se interesse, seja vantajoso, tudo bem. Mas não acho que, em geral, é o foco, né? Em geral, o professor vai procurar ali muito mais alguma coisa específica sobre algum quadro que ele trabalha. pra quem trabalha com esse público, um público atípico, digamos assim, ele vai receber muitas vezes indivíduos com outras condições. Por exemplo, você tá lá trabalhando na clínica, muitas vezes você recebe uma pessoa com autismo, ele tem epilepsia. E aí, você precisa entender, do ponto de vista clínico, qual é o impacto daquilo que você faz. E pela direção reversa também, né? Qual é o impacto disso sobre outras coisas que você vai fazer, né? sobre a sua tomada de decisão. Então, é realmente um caso mais relevante pra você ter essa literatura de consulta, né? Você ter um leque de possibilidades. Se você não tiver essa literatura de consulta, porque também não é impeditivo desse trabalho, é óbvio, né? É importante que você tenha uma clareza sobre um conjunto de fontes que você possa encontrar em outros lugares. Pode ser numa biblioteca, ou, quer dizer, você tem uma universidade perto, ou pode ser na internet, mas ter uma clareza de algum lugar que você tenha uma informação mais fidedigna e aprofundada. Porque o problema da internet é esse. Você encontra muita coisa que está errada ou muita coisa que é muito superficial. Então, fica aí essas sugestões pra vocês, pra vocês terem uma literaturazinha de consulta pra quem trabalha com esse público. Tá bom? Um grande abraço. Tchau pra vocês.